Em Isaías capítulo 43, versículo 19, a palavra do Senhor diz Estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês ainda não estão vendo Mas estou eu abrindo um caminho no meio do deserto Já começa da glória a Deus aí do outro lado e já declara nos comentários Eu tomo posse desta palavra Eu tomo posse desta palavra Irmãos, é o próprio Deus que está mandando te entregar essa palavra hoje Foi o próprio Deus que falou Essa palavra do Senhor, ela está relacionada com uma finalização de ciclo Essa palavra do Senhor, ela está relacionada com o novo de Deus Ela está dizendo, veja, você não vai mais viver o velho Você não vai mais viver nessa situação ultrapassada Porque agora eu vou fazer uma coisa nova Porque eu vou finalizar esse ciclo velho Esse ciclo de dificuldade Irmãos, existem ciclos repetitivos Ciclos ao qual muitas vezes a gente passa Que são ciclos que eles vêm passando de geração em geração Mas que nada impede que na tua geração Que dentro desse processo ao qual você está passando O Senhor quebre esse ciclo Esse ciclo repetitivo que já aconteceu com os seus avós Que pode ter acontecido com seus pais E que agora está acontecendo com você Porque o Senhor ainda vela Para desestabilizar um ciclo repetitivo Para finalizar um ciclo de incerteza Um ciclo de tristeza Um ciclo de infelicidade E iniciar um ciclo novo E quando o Senhor inicia um ciclo novo Ele mesmo, o próprio Deus Se responsabiliza para abrir um caminho No meio do deserto Isso aqui é forte, irmão Deus está falando profundamente com alguém aqui Se essa palavra é para você Se você está se identificando com essa palavra Já declara nos comentários Esta palavra é para mim Esta palavra é para mim Já toma posse Deus está querendo te dizer Que é um ciclo de dificuldade Que é um ciclo difícil Ele está encerrando através de algo novo Através de uma coisa nova Somente você e Deus sabe O quanto você vem sofrendo Vivendo dentro desse ciclo Que você pensava que nunca ia ser finalizado Existem ciclos em nossas vidas Ao qual a gente pensa que não vai mais se finalizar Ao qual a gente pensa que a gente vai viver escravo dele para sempre Mas o Senhor Ele declara dentro dessa palavra para a tua vida hoje Que Ele ainda é o Deus Que finaliza ciclos difíceis E que faz algo novo Para que um ciclo de incerteza seja finalizado Deus está falando profundamente com você É tempo de finalização desse ciclo de dificuldade em tua vida O Senhor ainda reinicia ciclos O Senhor ainda inicia novos ciclos Através de algo novo Através de caminhos que Ele abre no meio Tudo é certo Prepara o teu coração Porque dentro dessa situação Você não vai ficar sem solução O próprio Deus te garante E te confirma E traz resposta para a tua vida hoje Que algo novo dentro dessa situação Ele fará Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe